Então pessoal, isso aí mesmo que você está vendo aí no vídeo, acabou de ver aí, eu vou mostrar para você como faz para você criar atalhos aí para várias conversas, sabe aquele momento que você tem algum produto ou tem algum serviço, alguma coisa que sempre te solicitam, chamam para você, você já quer me enviar uma mensagem ali digitando somente uma letra ou um número, você colocou ali, clicou como mostrei no exemplo e a resposta já vai automática aí no WhatsApp. Então essa ferramenta é muito legal, esse aplicativo é muito bacana, você vai com certeza gostar e eu vou mostrar para você agora como faz para você usar e qual é o aplicativo também que você tem que ter para fazer funcionar, tá? Lembrando que também eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá bom? Lá na descrição do vídeo também, pessoal, você encontra cursos também e tem um programa de criador, criador não, desculpa, é um gerador de copyright, então se você tem interesse aí, cria anúncios para as redes sociais, se você cria anúncios para vender algum produto ou para divulgar serviço, ele é ótimo para criar os títulos, para até ajudar com as ideias muito legais, tá? Você só preenche um negocinho com sete perguntinhas ali, barbada, e ele já vai te dar aí cem ideias, cem possibilidades para você criar uma cópia bem matadora, tá? E também, se você gosta de vídeos, tem um curso lá, pessoal, ali na descrição do vídeo, um curso de criação e edição de vídeos para as redes sociais e também para o YouTube. Então se você tiver interesse, lá na descrição do vídeo dá uma olhada, clica lá, não custa nada a ver, verifica, dá uma olhada, se você gostar, serviu para ti, fica à vontade, comece o curso lá, que é ótimo, eu indico para vocês, tá bom? Então pessoal, olha só, como sempre, né pessoal, se você chegou agora no vídeo, você é novo, só clica aí no botãozinho, se inscrever para dar uma força no canal, tá? Deixa já seu like e também ative as notificações, tá? Então vamos lá agora para o vídeo, mostrar aqui no meu celular como se vai fazer para instalar o aplicativo e fazer funcionar bonitinho, olha só que legal que é. Bom pessoal, para começar, o aplicativo é este aqui embaixo, tá? O verdinho por último aqui, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o nome dele, facilzinho para você procurar lá na Play Store, tá bom? Bom então pessoal, é o seguinte, você vai lá na Play Store, já chega aqui, clica em instalar, tá? Vamos primeiramente instalar ele, claro, e vou mostrar aqui no passo a passo como instalar para fazer funcionar e depois vou mostrar como que ele funciona. Bom, então pessoal, sempre que abriu, ele está para abrir, ele clicou aqui, você clica em abrir ele, ele vai abrir aqui e aqui embaixo, prestem bem atenção que aqui em acessibilidade, que diz ali Enable, você vai ter que clicar ali no botãozinho Enable verde ali embaixo, você vai clicar ali para dar as autorizações nele, depois você vai clicar novamente em Enable, vai clicar ali novamente, tá? Vem em Configurações Avançadas aqui para verificar se está liberado, olha aqui, ó. Você vai fazer os procedimentos seguintes, isso tudo depende de cada aparelho, mas vocês tem que dar as permissões para o aparelho, tá? Para o aplicativo, desculpa. Então o que você vai fazer aqui, ó, você vai pegar, vai voltar aqui, ó. Em Uso, você vai clicar em Uso aqui, ó. Aí vai clicar novamente ali, procure lá no seu celular, onde é que libera, onde é que libera o aplicativo, tá? Em Notificações, vai lá em Configurações e Aplicativos. Olha só, vamos vir aqui, vamos procurar o aplicativo agora. Pode ver que aqui em Libretes e Notificações, ele já está ativado, tá ok? Então vamos em Configurações. Fazer o passo tudo bem certinho, pessoal. Configurações, você vai aqui, ó, em Aplicativos para ver as permissões para nós liberar ele. Então aqui, ó, em Aplicativos eu encontrei ele, eu clico em cima dele e venho aqui em Notificações, Permitido, Permissões, nenhuma permissão, então você vai, eu vou autorizar aqui a permissão do app, aparecer em Outros, dar permissão também, todas as opções que você tiver de dar permissões para ele, você tem que dar permissão, tá ok? Para todos. Então vamos lá, no aplicativo agora, para me mostrar para vocês como fazer. Vamos clicar nele agora aqui para abrir. Olha, não pode aparecer essa opção aqui de Enable ativado ainda, tá? Se ele aparecer, não está certo. Então vamos ter que verificar o que é que está, que não está permitido ainda. Aí, pessoal, você faz o que é o seguinte, se você ver que está ainda assim, você clica de novo no Enable, clica novamente nele, tá? Às vezes de primeira para vocês podem dar certo, isso tudo depende de cada aparelho. Desce um pouquinho embaixo, vai aparecer aqui, ó, Serviços Instalados. Você clica ali, você vai ver que tem um nome aqui, ó. Ó, TextPand desativado. Você vai clicar nele e vai ativar ele. Vai dar um ok para todas essas opções aqui, ó. Pronto. Já viu que lá em cima ele já apareceu um Tzinho. Agora deu ok, agora está tudo certo. Vamos voltar e você vai ver que, ó, sumiu a opção ali que você tinha que ceder as autorizações. Então agora você vai clicar aqui nesse maisinho e depois vai clicar aqui nesse primeiro botãozinho aqui, ó. Vão aparecer essas duas opções, pessoal. Essa primeira de cima você vai colocar um número que você quer que a mensagem seja ativada automática. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1. E aqui embaixo eu vou colocar Bom Dia. E aí você simplesmente clica em Voltar. Pronto. Você viu que ficou salvo já ali, tá? Vamos criar mais uma. Vamos colocar aqui, por exemplo, o número 2. E aqui embaixo, é... Tudo bem. E vai dar um Voltar. Eu só estou dando um exemplo aqui, pessoal. Mas você vai poder fazer como você quiser, né? E vai poder também colocar a mensagem automática do que você quer responder na hora que um cliente ou alguma pessoa te chamar. Vou colocar mais uma só agora aqui, então. Número 3. É isso aí. Então, pessoal, agora vamos fazer o teste. Vamos lá. No WhatsApp para nós testarmos. Então, eu abri aqui já o meu WhatsApp. Vou clicar aqui, por exemplo, e vou digitar 1. Olha aí, pessoal. Já apareceu o Bom Dia. Eu dou um espaço e o Bom Dia já vai. Então, é só clicar em Enviar. Vamos simular agora aqui. Se eu colocar o número 2. Então, já aparece o Tudo Bem. Dou o espaço e vai. A resposta já vai. Claro, tenho que clicar em Enviar. E se eu colocar o número 3, que foi configurado. Então, já aparece as escritas. Ou seja, tudo que você configurar ali, um texto, você pode colocar um texto enorme ali, com uma proposta, com o valor do produto. Tudo o que você quiser. Produto número tal, você coloca lá o número 1 e o nome dele, com o valor, tudo mais envia. A pessoa perguntou sobre aquilo. Você só clica no número e não precisa ficar digitando tudo sobre aquele produto ou aquele serviço. Entendeu? Então, pessoal. É isso aí. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha sido bem explicado. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí na descrição do vídeo. Você pode também me seguir nas redes sociais. O Osmar Cola está lá no meu Facebook, minha página, meu Instagram também com esse nome. Pode me chamar lá. Fique bem à vontade. Se puder, é claro. Se quiser, me siga também. E pode deixar sua pergunta, ter satisfação e ter responder. Tá bom? Então, como eu comentei já, o que você vai precisar do aplicativo, vai estar lá na descrição do vídeo. Já tem lá também alguns cursos lá. Que, claro, se você tiver interesse, dá uma olhadinha. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado. E, claro, se gostou, já se inscreve. E se já é inscrito, já deixa um like aí, tá bom? Que fortalece o canal aí e incentiva a gente a fazer cada vez vídeos melhores, tá bom? Então, eu fico por aqui. E até mais, galera. Até. Tchau, tchau. Olha só, separei mais dois vídeos. Deixei dois vídeos aqui do lado. Para que você continue assistindo os vídeos do canal, tá bom? E também, claro, se você ainda não clicou em se inscrever, clica ali do outro lado. Tem um botãozinho vermelho logo abaixo. Inscreva-se. Clique aí, ative as notificações. E, claro, deixa um like aí se você gostou do vídeo. E toda semana tem vídeo novo aqui sobre redes sociais, tecnologia e marketing digital. Muitas coisas legais aí que vêm por aí, sempre novidades no canal. Então, já é inscrito. Aguardo você no próximo vídeo, então. Até mais.